Olá, a Barba Ruiva aqui na área e esse vídeo é para você se você já é um freelancer ou quer se tornar um freelancer de sucesso. Eu vou compartilhar aqui várias dicas para você conseguir crescer com essa carreira. Então, hoje estou falando de Florença, uma das cidades mais lindas aqui da Itália. E resolvi fazer esse vídeo aqui depois de visitar vários picos incríveis porque hoje de manhã eu ouvi um podcast do Seth Godin, que é um cara que entende muito de marketing, se chama Akimbo, e ele contou sobre os grandes passos que um freelancer deve fazer para se destacar nessa profissão. Mas antes de ir para as dicas, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Talvez você não saiba, mas vários estudos mostram que a força de trabalho lá para 2020, nos Estados Unidos, pelo menos, já deve ser quase metade dela freelancer. Então, isso vai chegar no Brasil, cada vez mais a gente vai ver profissionais independentes trabalhando em network, em rede, cada vez menos aquela carreira corporativa tradicional que a gente está acostumado. Então, muito provavelmente você já deve ter se perguntado, já deve ter tido uma vontade de desenvolver um projeto próprio e tem uma grande diferença entre o freelancer e o empreendedor. Para entender melhor a diferença entre os dois, é só pensar que o freelancer é o cara que vai trocar as suas horas por trabalho, pela sua arte, pelo valor que ele vai proporcionar para outra pessoa. Então, vários exemplos hoje de freelancer são um programador, um revisor de texto, artigos, livros, um tradutor, um designer, um editor de vídeos ou fotos, um cara de marketing digital, um produtor de infoprodutos, um agente de relações públicas, um coach, um mentor, um consultor, um assistente virtual e muitos outros aí. E a diferença do freelancer para o empreendedor é que o empreendedor vai ganhar dinheiro dormindo. Ou seja, ele cria recursos que irão trabalhar para ele, seja mecanismos automatizados, sistemas ou pessoas. O freelancer é pago pelas horas de trabalho, pela sua produtividade, exatamente pela sua arte, pelo aquilo que ele produz. E o problema que acontece com várias freelancers é que quando eles começam a crescer, eles adotam uma postura de empreendedor, mas com vários reflexos da vida antiga de freelancer. Ou seja, ele começa a buscar pessoas menos qualificadas, mais baratas para trabalhar com ele, então logo a qualidade de trabalho começa a baixar. Mas quando acontece um perrengue com o cliente... Fudeu de vez! ...uma urgência que precisa ser resolvida, o que ele vai fazer? Descer do patamar de empreendedor e voltar para o patamar de freelancer, porque ele é a pessoa mais qualificada e acessível naquele momento. Daí ele fica num ciclo vicioso que ele nem é empreendedor, nem é freelancer, e acaba fazendo os dois mal. Então aqui eu vou falar algumas coisas que você, como freelancer, deve se atentar para conseguir sair dessa sinuca de bico. A primeira delas é torne-se realmente um freelancer, abrace a causa, tenha orgulho do que você faz, faça o que ama, faça o que você gosta, curta essa dinâmica, porque se você realmente se especializar em entregar o seu trabalho, entregar valor em troca da remuneração, você pode se tornar o melhor disso e está tudo bem, você não precisa se tornar um empreendedor. Óbvio, você pode automatizar processos, você pode ganhar em produtividade, você pode trabalhar com pessoas complementares a você, mas você vai continuar fazendo o seu corpo, você não vai se tornar um homem de negócio, um empreendedor diferente do que você está ali no dia a dia realizando a tarefa. Segundo ponto, cuidado com aquela corrida louca de ser o mais barato e o mais rápido, porque quando você entra nessa briga, você vai ter milhares de outras pessoas não tão qualificadas, brigando da mesma forma, e o seu cliente final só vai buscar preço e velocidade. Isso pode ser um tiro no pé, ainda mais hoje, quando sua concorrência é global. Você tem pessoas na Índia, em Bangladesh, nas Filipinas, que têm um custo de vida muito mais barato que o seu, que hoje podem cobrar preços muito mais acessíveis e você vai bater de frente com essa galera em vários serviços. O terceiro ponto é que você deve investir nas suas competências, você deve se diferenciar, você deve crescer continuamente, porque assim você vai se valorizar e vai sair daquela multidão. você deve encontrar um oceano azul, você deve encontrar uma área onde você seja o único ou um dos únicos para realmente se destacar. E não tem problema se for muito nichado, sempre vai haver mercado para ti. Óbvio que você tem que encontrar o equilíbrio, mas é muito melhor ir para o super nichado do que simplesmente ser mais um lá na grande multidão, vermelha, naquele oceano onde todos os tubarões estão se comendo. Outro ponto importantíssimo é a questão da disciplina para prospectar novos clientes, porque quando você só fica focado na entrega e esquece de trabalhar o próximo cliente, se você não fizer isso com antecedência, você sempre terá um gap de um cliente para o outro. Então reserve horas durante a sua semana, durante o seu dia para se destacar na venda, na prospecção, porque assim você vai continuar com o ciclo sustentável. Outro ponto, nunca trabalhe de graça. Você tem que se valorizar. Se for para dar algo de graça, crie conteúdo, seja artigos, vídeos, podcast, você pode criar várias coisas de graça, e-books, mas quando for trabalho, você deve sempre se valorizar. E para finalizar, você tem três opções para crescer. A primeira opção é você trabalhar mais horas, que no longo prazo talvez não seja tão sustentável, isso pode comprometer o seu equilíbrio e o seu bem-estar. Outra opção é você contratar uma equipe com pessoas menos qualificadas e mais baratas, mas isso pode comprometer a entrega final lá para o seu cliente. E por último, você pode substituir os maus clientes por bons clientes. É aqui que eu acho que você deve focar total a sua energia, porque bons clientes vão te trazer excelentes clientes, e excelentes clientes vão te trazer cada vez mais rentabilidade, boas indicações, vão ser trabalhos estimulantes. E se você conseguir ter uma carteira com poucos clientes, mas que são clientes que valem a pena, com certeza o seu business tem grandes chances de crescer aí de forma sustentável. Então é isso, espero que tenha curtido essas dicas aí, caso você já seja um freelancer ou esteja pensando em se tornar um, com certeza é uma carreira aí que pode te dar muita flexibilidade, pode te dar muita satisfação em trabalhar com um projeto realmente conectado com as suas paixões, com o que você faz bem, com a real necessidade do mercado de forma a se remunerar por isso. E se você curtiu, dê o seu like, compartilhe com outros freelancers aí pelo mundo, e se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito do Lifestyle Hacking, que vai te ajudar a se reinventar e hackear um Lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E antes de partir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Beleza?